A Orgos, indústria e comércio limitada, está situada no município de Vargem Grande Paulista, a 50 quilômetros de São Paulo, no quilômetro 42, mais 500 metros da rodovia Raposo Tavares, com uma área de 26 mil metros quadrados. Sua mudança para o interior contribuiu não só para o seu desenvolvimento, mas também para a região como um todo. A empresa está no mercado há mais de 25 anos fabricando faróis principais, auxiliares, kits de faróis auxiliares para todas as marcas de veículos como de passeio, picapes, caminhões, ônibus e motocicletas. Nesses 25 anos, tem estado presente nos principais distribuidores automotivos. Comercializa seus produtos tanto para o mercado interno como o externo. Tem parceria com os mercados asiáticos para atender a demanda do mercado interno. A qualidade que se vê em seus produtos é fruto de um trabalho constante entre produção, administração, marketing, logística e disciplina de seus dirigentes. O mercado hoje exige agilidade, qualidade e comprometimento. O desafio para os próximos anos é dar continuidade na implantação do sistema de produção enxuta e defeito zero nos seus produtos. Para isso, tem feito grandes investimentos em todas as áreas e principalmente no seu material humano. A formação de técnicos na ferramentaria pretende cortar custos e incentivar a melhoria contínua. Com ferramentas perfeitas, não existe a possibilidade de se resolver o problema na próxima etapa. Como as grandes empresas em todo o mundo, a Orgos trabalha a cadeia de valor inteiro, do fornecedor até o cliente. E tem se mostrado sempre atuante na procura do desenvolvimento de novas tecnologias para eliminar o desperdício, produzindo na hora certa, em tempo recorde e com qualidade garantida. Tem por missão fortificar a sua presença no mercado automotivo com sustentabilidade baseada nos padrões globais de desenvolvimento, sempre se preocupando com o social e o meio ambiente. A Orgos está presente na sua comunidade, no país e no exterior, com a qualidade que se vê.